Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, que a Tia Natália está tudo beleza. Bom, hoje a Tia Natália veio falar para vocês uma música muito bacana. É a música do Alecrim, que a gente sente o cheirinho do Alecrim. Vamos cantar com a Tia Natália? Alecrim, Alecrim, dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Alecrim, Alecrim, dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Foi meu amor, que me disse assim que a flor do campo é um alecrim. Foi meu amor, que me disse assim que a flor do campo é um alecrim. Alecrim, Alecrim, dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Alecrim, Alecrim, dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Foi meu amor, que me disse assim que a flor do campo é um alecrim. Foi meu amor, que me disse assim que a flor do campo é um alecrim. Alecrim, 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 dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Alecrim, Alecrim, dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Foi meu amor, que me disse assim que a flor do campo é um alecrim. Foi meu amor, que me disse assim que a flor do campo é um alecrim. Foi meu amor, que me disse assim que a flor do campo é um alecrim. Olá, meus amores! Então vamos fazer a atividade com a Tia Natália? Ouviram a musiquinha aí do Alecrim? Então nós vamos aqui no livro 3, na página 55, e nós vamos cantar aquela musiquinha que agora mesmo a gente cantou junto, ó. Do Alecrim, 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 dourado que nasceu no campo sem ser semeado. O campo não foi semeado. Vocês vão cantar ela todinha, igual a que a Natália cantou agora mesmo, e vão lá no encarte, lá no finalzinho do livro de vocês, na página 191. Olha só o que tem aqui. Um quadradinho verde, tá vendo? Um quadradinho. Vocês vão destacar ele daqui e vão colar aqui, tá vendo? Para indicar para vocês onde que é. E aqui de fora estão todos os raminhos do alecrim. Olha que lindo! Veja para a mamãe procurar um alecrim para vocês sentirem o cheiro do alecrim, como ele é cheiroso. Depois nós vamos para a página 57. Não esqueça de colocar o nome e a data. E aprecie o alecrim em flor. Faça uma pintura com as cores do alecrim. Que cor que é o alecrim? Ele é verdinho, mas e as flores? As flores são linais. Então vocês vão pintar do jeito que vocês acharem melhor. Aqui do lado, assim ó, bem bonito. Como que é o alecrim? Continua. Faz de conta que isso aqui é um monte de alecrim. E vai pintando bem bonitinho, tá bom? A tarefinha de hoje é essa. Não esqueça de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Combinado? Beijo e até a próxima aula! Tchau!